Olá, uma ação conjunta da polícia de Irecê e Seabra prendeu um grupo criminoso que atuava nas cidades de Irecê, Barreiras e Jacobina e Capim Grosso. O objetivo do bando era fraudar empresas. O grupo se utilizava de CNPJ falso e realizava compras em distribuidoras e não realizava o pagamento. Um grupo foi preso e o material foi apreendido e encaminhado à coordenadoria de polícia que instaurou o inquérito, sendo identificado um dos responsáveis por comandar o grupo. O Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia da Bahia UIFBA, Campus Irecê, realiza processo seletivo simplificado 2021.1, nos cursos superiores de tecnologia, análise e desenvolvimento de sistemas e tecnologia e manutenção industrial. As inscrições são realizadas exclusivamente de maneira virtual através do site da instituição. Período para inscrição de 5 de julho ao dia 12 deste mês. Eu fico por aqui e volto amanhã com mais um giro de notícias pela região de Irecê. Até lá! E para você que curtiu esse vídeo, dá um like, se inscreve no nosso canal Caraíbas FM e ativa o sininho para receber notificações das nossas próximas publicações.